O tempo está acabando e tem uma pergunta importante que eu preciso fazer para o senhor. O senhor é um dos estrategistas da campanha do presidente da república, está numa estratégia nas redes sociais. Recentemente teve essa reportagem do UOL, que mostrou que 51 de 100 imóveis comprados por integrantes da família Bolsonaro foram pagos em dinheiro vivo. Em valores atualizados, isso está mais ou menos, é quase 26 milhões de reais. O presidente e os filhos já disseram que houve uma confusão entre dinheiro vivo e moeda corrente nacional. Mas os repórteres fizeram uma nova matéria mostrando os detalhes. Tem lá o detalhamento, ministro, em algumas escrituras. Tem o pagamento, essa aqui foi parte em cheque, uma parte foi em dinheiro. Eu pergunto para os senhores, primeiro, são 26 milhões de reais, e os especialistas dizem que isso é inusual nesse montante, que há aí uma suspeita de lavagem de dinheiro, de corrupção, ao caso da rachadinha. Eu pergunto para o senhor, primeiro, qual é a origem dos 26 milhões? E se não é dinheiro vivo, ministro? Por que os integrantes não apresentam a TED, o cheque administrativo? Por que não mata o caso apresentando essas provas, ministro? Você tocou no assunto que eu mais queria, Kennedy. Se tem um assunto que eu mergulhado é esse. E vocês fizeram uma matéria que está confundindo a cabeça da população. Você mesmo reafirmou que o presidente tinha comprado 51 imóveis com dinheiro vivo. É mentira. Integrantes da família. É mentira. Não, é mentira. Não chega a 10%, é 9% do que foi comprovado na segunda matéria, dos 26 milhões que têm dinheiro vivo. Dentro da matéria, tem dizendo que é dinheiro vivo, uma parte, uma parte em cheque, uma parte em financiamento da Caixa, que em nenhum momento vocês destacam, uma parte que é pago em parcelamento, uma parte que é pago em cheque, dos 51 imóveis. Se você for em qualquer cartório... Espera aí, eu vou falar. Se vocês forem em qualquer cartório de 2019 para cá, Kennedy, você consegue saber o que foi pago em dinheiro, em cheque, em PIX, é separado. Até 2019, moeda corrente significa dinheiro vivo, TED, DOC, cheque, depósito, transferência, tudo. E vocês colocaram como se fosse tudo em dinheiro vivo. A matéria que foi feita depois mostra que tem parte em dinheiro vivo e não ultrapassa 10%, que significa que não ultrapassa 2,5 milhões dos 26 que o Lula está utilizando na TV. Olha que confusão foi criada. Os repórteres fizeram a atualização documentária. Os repórteres fizeram a atualização documentária. Pegue aí a compra do Lulinha, está lá, 1 milhão e 1 real, pago em dinheiro, em moeda corrente. Nós não estamos entrevistando no Lula. Pegue qualquer compra que foi paga por você ou por qualquer pessoa, vai estar em moeda corrente. Aí vai entrevistar uma pessoa lá de 1993. Mas está lá o ministro, mas está lá o cheque, a TED, o que nós... Assim, vamos dizer que a TED do senhor está correta. Não é TED. Só um minutinho, ministro. Não é TED. Só sabe, nós nos conhecemos há muito tempo. Não é TED. Vamos dizer que a TED do senhor está correta. Moeda corrente, ter dinheiro vivo, é mentira. Mas a matéria não... Rapidinho, só para fazer um esclarecimento. A matéria não se baseia na expressão moeda corrente. Ela também tem outros termos que são colocados... O ex-presidente Lula está usando a matéria do óculos. Mas aí já não é... Dizendo que o presidente comprou... Não, ele está repetindo que o presidente comprou 51 imóveis, a família do presidente, em dinheiro vivo, que dava 26 milhões de reais corrigidos. Isso é mentira. Desses 51 imóveis, tem parte que foi paga em dinheiro vivo, que, provado até agora, dá 9% desse valor de 26 milhões. Mas, digamos que esses 2 milhões... Na década de 90, Kennedy, ninguém usava dinheiro vivo. Qual é a origem desse dinheiro? Mas qual é a origem do dinheiro? Você tem que perguntar para o ex-cunhado do presidente, que a maior parte dos imóveis é dele. O último imóvel que o presidente comprou foi em 2012. Vocês querem colocar que o presidente é corrupto também, porque Lula está... Não, é uma reportagem. Estamos ouvindo o senhor aqui. É uma reportagem do UOL. O que o Lula está fazendo na campanha é responsável... Eu tenho conversado muito com o UOL em relação a essa matéria, porque essa é uma matéria que a gente gostaria que essa matéria fosse clara. Olha aqui, desses 51 imóveis, o UOL apurou até agora que X foi pago em dinheiro, X foi pago em cheque, X em transferência. Tem uma matéria que descreve isso, ministro. Não, não descreve. Você tem que ler a nota do... Não vou mandar para o senhor. Não, Kennedy, não está escrito pelo UOL, Kennedy. Você tem que entrar dentro do que está escrito no cartório, na certificação do cartório, para você ver que é cheque e transferência. Tem um imóvel lá que foi dado uma entrada de... Tem imóvel... Vários imóveis foram pagos, um 3,3 mil reais em dinheiro, 3.300 reais, o outro 4.800 reais. Um tem lá de 800 mil que foi dado uma entrada de 60 mil em dinheiro e o resto é o financiamento da caixa, mas você só vê quanto está dentro do material do cartório. E a família toda, o cunhado não é parente, pelo amor de Deus. Então, realmente teve essa decisão, não é dessa forma como foi colocado. Ele foi pedido para retirar as imagens do 7 de setembro oficial. Isso já foi feito, a parte do desfile, a parte que apareceu o presidente ali na frente dos camarotes, com o desfile do 7 de setembro, e essa parte foi excluída, e vai ficar mantido a participação popular, apenas a participação popular com imagens feitas por populares ou por outros que estavam no momento, excluindo aquelas do canal oficial. Rosa dá um recado claro, dizendo quais são os elementos que são importantes no seu mandato com o presidente do Supremo, mas também não esperemos Rosa dando declarações, falando loucamente na TV, dando longas entrevistas, além daquilo que for necessário. Ela tem um perfil mais discreto, ela tem um perfil mais tranquilo do que outros, ela não se engajou da forma como, por exemplo, o ex-presidente Luiz Fux se engajou de apoio à Lava Jato, por exemplo, mas a Rosa Weber também foi bastante dura com relação a posições contrárias, tanto ao presidente Lula, quanto que não interessava o presidente Lula, quanto que não interessa o presidente Jair Bolsonaro. É uma pessoa mais sóbria nesse sentido, mas, sinceramente, a gente pode esperar um aumento de ataques, e aí eu termino com isso, de um ataque contra a Rosa, por ela ser mulher. E aí temos novamente uma presidente do Supremo Tribunal Federal, mulher, no momento em que o machismo escala no Brasil, no machismo, inclusive, institucional. Então, além dos ataques que o Supremo já sofre, podemos esperar também ataques à sua presidente, exatamente por ela ser mulher. Qual? Qual?